A terceira roça já está formada e só depende da galera para eliminar quem não está jogando, quem quer ver fora da fazenda. E logo após a formação da roça, vários comentários surgiram e junto com esses comentários veio esse questionamento aqui. Cariuxa que gera entretenimento em a fazenda deve ser eliminada? Uma pessoa tão importante no jogo deve ser a terceira eliminada? Ela está na roça, que o público decida. Logo após eu ver esse questionamento, eu fui nos comentários ver qual era a opinião da galera. Entretenimento é muito diferente de tudo que ela vem fazendo. Ela vem levantando grandes pautas, diversos assuntos e causas que anos tem travado diversas lutas, brigas, estratégia de jogos, articulação de jogadas. É bem diferente de ofensas, acusações e difamações que ela saia e vá se tratar. Preconceito e ofensa. Agora entretenimento? Também acho que não. Gerar entretenimento só se for para um hospício. E olhe lá. Queria ver alguém hospedando esse entretenimento no final de semana em casa, com direito a xingamentos e gritaria. E aí, você teria coragem? Tem que sair sim. Ela não tem entretenimento nenhum. Entretenimento agora é fazer mal às pessoas, esculambar, gritar, xingar. Deu negrinha à imagem das pessoas? Não. Isso jamais será entretenimento de forma alguma. Fica só aqui. Esse aqui foi aonde eu fiquei, ó. Rapaz, parando para pensar, é verdade. Nem vim com esse papo. Errou, saiu. Vida que segue. Foi assim que o Fiuk ficou em terceiro lugar. E você, o que você acha sobre a Cariuxa? Sobre esses comentários, agora eu quero ouvir a sua opinião. Você acha que a Cariuxa é um entretenimento para casa? Você acha que ela deve sair agora ou não, antes que aconteça o que aconteceu com o Fiuk no Big Brother? Deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Vamos interagir bastante sobre o assunto.